Fala aí galera, tranquilo? Galera, meu primeiro vídeo já está lá no ar, no YouTube. Eu só gostaria de colocar alguns pingos no Iziz. O que acontece? Como foi o primeiro vídeo, saíram alguns erros e eu não tive como editar. Eu faço essa filmagem no telefone, que ele não dá a minha opção de pausar e depois voltar a gravar. Então o vídeo sai por completo. E ouvindo depois, teve alguns erros lá. Pra alguns deve ter passado despercebido, mas pra mim me incomodou. Tipo, eu vou estar respondendo a sua resposta, tá? Então tem algumas coisas assim que saíram erradas. Eu vou tentar ao longo dessas outras gravações aí, evitar o máximo de erro possível. Mas qual é o nosso foco? Nosso foco é viagem, né? Perfeito, vamos lá. Geralmente as pessoas viram pra mim e perguntam Paulo, quanto você gasta pra viajar? Você viaja tanto? Como é que você faz? Eu falo, gente, eu primeiramente que não vou falar o nome de empresa alguma, tá? Empresa, operadoras de viagem que você vai no shopping, compra passagem. Pessoas que se sentem mais confortável, que ainda não confiam na internet. Eu vou dar uma experiência minha. O que acontece? Eu viajo há mais de cinco anos comprando online. Sempre fiz as minhas compras online. Existem várias empresas de vendas de passagens aéreas online. E essas empresas não vendem nem somente passagem. Elas vendem tickets pros partes da Disney. Você pode parcelar, você paga em real. Utilizando cartão de crédito, você não vai pagar lá fora e tem que pagar IOF. O que é IOF? Coisa estranha. Vamos lá. Toda compra que você faz nos Estados Unidos, qualquer outro país, América do Sul, qualquer compra que você faça aqui no Paraguai, você paga IOF. O que é o IOF? É uma taxa governamental que você paga por transações financeiras no exterior. Então você paga na média de 7%, 6 vírgula nos quebradinhos, 7%. Então toda compra que você faz lá fora, pode ser de um Big Mac, qualquer coisa, vai incidir mais 7% em cima do valor da sua compra. É pouco. Particularmente sempre parece pouco. Mas se você gastar mil dólares, 7% de mil dólares, você está pagando 70 dólares para o governo. Você está enchendo aí os cofres do governo. Pois bem. As minhas compras são nessas empresas online de vendas de passagens. Que te dá até a opção de alugar carro, de comprar ingressos para a Disney, de N coisas. Procurar hotéis. Então eu vou estar fazendo, ao longo desses vídeos, sempre alguma coisa explicando. Hoje eu vou mostrar a vocês o preço de uma passagem. Quanto vocês acham que sai uma passagem de Porto Alegre para Miami? Poxa, eu vi no shopping a 3 mil reais. Tá legal. Você vê 3 mil reais lá, não esqueça de incluir a taxa de embarque e outras coisas que a empresa não coloca. Ela só coloca lá, naquela promoção do shopping, o valor fictício. Vamos dizer assim, o valor puro, sem as taxas inclusas. Você tem que colocar as taxas de embarque, em alguns outros momentos taxas de seguranças. Enfim, ali é o pequeno valor, vamos dizer assim. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para Buenos Aires. Hoje, pesquisando hoje, tem uma passagem de 400 reais para Buenos Aires. Só que você tem mais taxas de embarque. Ou seja, a taxa de embarque para a Argentina, para Buenos Aires, é um pouquinho salgada. Na faixa dos 300, 300 e poucos reais. Eu não sei o valor ao certo. Vou estar conferindo junto com vocês, tá? Ao longo do vídeo. O que acontece? Eu separei aqui dois destinos. Olha só, porque com uma única viagem você consegue conhecer dois locais. Pô, você foi para um lugar, mas passou em outro primeiro? Eu fiz o seguinte, eu fiz uma simulação aqui, Rio de Janeiro, que é a minha cidade, a Miami. E também fiz a mesma simulação, Porto Alegre, Miami. Tá? Então eu vou virar agora aqui a câmera para vocês, vou abrir a página. Eu consultei pelo site Submarino, que é um site que pertence às lojas americanas. Mas tem outro site, você não gosta do Submarino, você vai no decolar.com. Beleza, você vai conseguir a mesma passagem. Você não gosta de decolar do Submarino, você vai no ponto frio viagens. Pronto. E é seguro? Nunca tive dor de cabeça nenhuma. Já até tive sim, num decolar. Meu voo ia sair um pouquinho mais cedo de uma cidade. A outra empresa que eu ia viajar atrasou. Então eu liguei para eles, expliquei o caso e consegui resolver. Eles têm um canal de comunicação com vocês, com todas as empresas online. Canal de comunicação pela internet, canal de comunicação por telefone, por e-mail. Então, eu particularmente, eu nunca tive nenhum problema assim grande que viesse a duvidar do serviço dessas empresas online. Infelizmente, nós temos algumas pessoas com o pé na frente e o outro atrás de fazer compras pela internet. Até entendemos. Mas eu falo que vocês comprem sem dor de cabeça alguma. Tá? Então vamos lá. Eu vou estar pegando agora o telefone, eu vou virar para vocês a passagem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu fiz uma simulação aqui. Essa é a primeira simulação que eu fiz. Eu fiz Rio de Janeiro para Miami. Estamos no ano de 2016. E não sei se vocês sabem, aqui no Rio de Janeiro nós teremos as Olimpíadas. As Olimpíadas serão aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei como é que está o calendário escolar em outros estados brasileiros. Mas aqui no Rio de Janeiro, quase todos os municípios, eles estão dando as férias no mês de agosto. Então, você sai da alta temporada. Alta temporada? O que é isso? Vamos lá. A empresa aérea, ela trabalha de que maneira? A partir do dia 15 de dezembro até o dia 20 e pouquinho de janeiro, é considerada alta temporada, por causa das festas do final do ano. E o mês de julho costuma ser alta temporada, férias para a gente, férias escolares e Europa, todo o hemisfério norte que compreende Estados Unidos, Canadá, México e os países europeus, é alta temporada. Porque lá é verão, aqui é inverno e lá é verão e acaba sendo alta temporada. A alta temporada costuma se estender até a quinzena de agosto. Mas enfim, eu quero mostrar a vocês o seguinte, as férias no Brasil esse ano, as férias escolares de meio do ano, será em agosto. Então, eu fiz uma simulação aqui, dia 31 do 7 até o dia 20 do 8. Então, eu coloquei Rio de Janeiro, Miami. Olha o preço que ela está me dando aqui. Ela está me dando pela LAN, que agora faz parte da TAM, comprou a TAM. O mesmo voo. Aí, aqui ele ainda mostra para vocês melhores preços. O voo direto, o mais barato está R$ 2.328,00. Fora as taxas de embarque. Eu vou clicar para a gente ver qual o valor dessa taxa de embarque. Voo com uma parada, de repente você pega aqui Rio de Janeiro. O voo vai ali para São Paulo e de São Paulo ele sobe para Miami. Ou, de repente, você pega aqui no Rio de Janeiro e faz alguma parada nos Estados Unidos para depois pegar um outro voo seguindo para Miami. Então, eu vou aqui, eu clico horário, eu vejo tudo. Eu tenho uma infinita opção. Isso, sou eu mesmo que faço. Ok? Então, eu tenho aqui. A engraçada é que lá no preço, lá embaixo, vem informando. A incluir taxas mais encargos. O que é encargos? A empresa aqui que eu optei foi a Submarino. Ela cobra uma taxinha. Ela não vai fazer isso daqui de graça, tirar essas informações todas, ser responsável por tudo isso e não cobrar nada. Ela vai cobrar uma taxa. Não é tão caro. É como se você pagasse a taxa de uma operadora de turismo de shopping. Volto a falar, não citarei nome de empresa alguma. Ok? Agora, dê uma olhadinha comigo. 1.215. Eu vou escolher aqui. Vou sair do Rio de Janeiro às 6h40. Chego em Miami às 6h30 mais um dia. Ou seja, o meu voo aqui tem 24 horas e 50 minutos. A minha volta, eu vou tentar escolher uma volta mais rápida. Essa daqui tem 13 horas e 45 minutos. Tem 5 assentos, tá? Saio de Miami às 10h... Às 10h não. Às 8h20 da noite. Chego no Brasil às 11h05. Só lembrando que tem fuso horário, ok? Geralmente nos Estados Unidos tem um fuso de 2h, 3h de fuso. Depende aí do... Se você estiver em horário de verão, enfim. Tá? Então, vou clicar aqui. Vou comprar esse trecho aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? Eu quero mostrar a vocês. Vamos lá. Aguarde alguns instantes. Aqui em cima vem o valor total da passagem. Aqui você bota seus dados. Ele confirma para você. Manda confirmação por e-mail. Olha aqui, ó. Acompanha aqui comigo. Um passageiro, 1.214. Taxa de embarque. Essa taxa de embarque não tem para onde você correr. Que é a taxa governamental dos aeroportos. Tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E encargos. R$157,00 que vai para a Submarina. É o que ela ganha com você para ela fazer o parcelamento e tudo mais. Tá ok? Então, aqui tem as horas que o voo vai chegar. Onde ele vai fazer a parada. E aqui a parte de financiamento. Pô, legal. Vou usar um cartão de crédito. Eu vou usar o meu Mastercard. Vou colocar aqui. E aqui tem o valor das parcelas. Tudo direitinho aqui, ó. Uma vez sem juros. Aqui já tem um jurosinho. Eu posso financiar em 12 vezes. Ué, não entendi. Estranho. A primeira parcela sai mais cara do que as outras. Primeira de R$640,00. E as outras R$11,00. De R$118,00. O que aconteceu? Algum erro? Não. De forma alguma. Essas empresas aéreas, elas, quando parcelam as passagens, ela inclui, na primeira parcela, na primeira parcela, ela inclui essa taxa de embarque. A taxa de embarque é incluída na primeira parcela. Tá ok? Agora, olha só. Eu vou fazer a mesma viagem, só que eu quero sair lá de Porto Alegre. Olha o valor de Porto Alegre. Olha a passagem. Porto Alegre, Miami. R$761,00. Ida e volta. Tá? Não estou falando de ida, não. Estou falando ida e volta. Então, você fez as seleções aqui. Vamos ver quanto é que vai dar aqui com as taxas, para a gente ver a diferença. Pô, Paulo, mas você mora no Rio, tu vai para Porto Alegre? Sim. Você vai comprar a passagem para Porto Alegre, a Vulso, sai muito mais barato do que você pagar aquelas taxas todas. Olha aqui quanto é que deu. R$761,00 mais as taxas de embarque, não muda. E encargo, R$121,00. Total, R$1.230,00. A primeira deu. Olha aqui quanto é que deu a primeira. Aqui está com juros do financiamento. Vou botar lá o mesmo juros do financiamento. Mesmo juros aqui, 12 vezes. Vamos ver quanto é que vai dar aqui, com os juros do financiamento. Ou seja, você tem uma economia aí de mais ou menos R$500,00. Uma passagem do Rio de Janeiro para Porto Alegre, custa na faixa de R$150,00 a R$200,00. Mesmo assim, você economiza... Tirei lá as parcelas para ficar sem a taxa de juros. Olha aqui, R$1.736,00. Saindo de Porto Alegre, R$1.230,00. Ou seja, meus caros amigos, se tem uma economia de R$500,00 aí, você consegue comprar Rio de Janeiro e Porto Alegre a R$200,00 no máximo. Ainda conhece Porto Alegre, ainda faz uma outra viagem, um outro passeio. Tira aí um ou dois dias da sua viagem para conhecer Porto Alegre. E faz com uma viagem, você conhece dois locais, dois lugares. Então, olha a diferença de passagem. Valeu? Por hoje fica por isso daí. Forte abraço, galera. Forte abraço, galera.